Quando você disse nunca mais E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente ofim E uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Esse desconhecido O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquiser Dizendo pra eu pular De olhos Essa voz que chega de bochar Do meu favor Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Nesse disco Eu me sinto Só nós dois Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Eu sei que não Eu vou assistir Tenho um presente Quando eu sou Eu vou fazer Eu sei que não Ele vai me dar Para que não Eu vou passar Obrigado.